A ampliação dos serviços da DEAN de Porto Alegre é justamente uma demanda muito antiga no sentido de prestar um melhor atendimento às vítimas de violência doméstica, no sentido de tornar esse espaço ainda mais acolhedor, então com uma rampa de acessibilidade, com espaço melhor para registros de ocorrências no balcão, com salas reservadas para o registro de ocorrência, com ampliação do serviço de atendimento psicossocial das vítimas que procuram esse atendimento, o atendimento será 24 horas por dia. Isso é histórico, isso é algo que se deixa para as mulheres, se deixa para a sociedade e faz com que se pense melhor em relação a essa violência. Os agressores serão mais rapidamente presos, os agressores terão uma resposta e uma punição do Estado mais imediata e com um olhar diferenciado. O enfrentamento da violência doméstica é diferenciado porque ele necessita de uma equipe multidisciplinar, não é apenas uma questão de segurança pública. Nós necessitamos de equipes que atuem em conjunto com a polícia civil justamente porque as vítimas levam muitos anos para romper o ciclo de violência, para pedir ajuda e quando elas ingressam aqui, elas não precisam apenas de atendimento de segurança pública com os policiais, mas também precisam deste acolhimento com psicólogos, muitas vezes pela própria rede de saúde e aqui esse atendimento é bastante completo. Legenda Adriana Zanotto